A MRV Engenharia, a maior construtora da América Latina, hoje não está entregando apenas o empreendimento, mas sim um sonho. O programa Entrega dos Sonhos tem o prazer de apresentar o Espacio Cosenza. Vocês nunca viram nada igual. São 30 blocos, 840 apartamentos em mais de 59 mil metros quadrados construídos de puro charme e conforto. Aqui você encontra lazer em meio à natureza, proporcionando qualidade de vida. Você chegou aqui e se deparou com esse empreendimento gigantesco, quase 60 mil metros quadrados. Qual foi a emoção? Ai, olha, indescritível. Maravilhoso, né? Só muito verde, muita árvore, um lugar maravilhoso para as crianças, né? Vocês tinham ideia da dimensão desse empreendimento? Não, porque a gente vê na planta, mas quando você começa a passar aqui na frente e olhar os prédios subindo, aí que você começa a cair a ficha, né? É muito legal o jeito que eles fizeram aqui, foi super pensado. A gente pensou que eu comprou um apartamento, só um apartamento. E quando vem essas melhorias a mais aí, nossa, foi maravilhoso. Vinícius, conta pra gente como que você chegou até a MRV. Bom, cheguei até a MRV pelo Facebook. Foi através de uma prima dele, trabalha na MRV, falou do imóvel pra ele, ele veio conferir, vim com ele conferir, ele gostou, acabou fechando. Eu recebi uma proposta por e-mail da corretora e me interessei pelo empreendimento, achei bem bacana e a gente veio e fechou no mesmo dia. Qual foi o grande diferencial pra você fechar com a MRV? Olha, o valor foi muito acessível. O custo-benefício, a beleza desse lugar aqui. A gente fechou porque a corretora conseguiu uma unidade do jeito que a gente queria. Conseguimos utilizar 100% FGTS, que também foi muito bom. Foi a facilidade mesmo de pagamento. Você acompanhava pelo portal a evolução da obra? Sim, o portal é bem completo, tanto na parte de financeiro, quando você precisa tirar um extrato, alguma coisa, quanto na obra também. A gente conseguia acompanhar as fotos da evolução com a estrutura, a alvenaria, acabamento. Muito bem explicativo, muito bom mesmo. Conta pra gente onde que você estava quando você recebeu a ligação que era pra vir retirar as chaves da casa própria. No meu trabalho. Fiquei bem ansiosa, né? Estava dentro do hospital onde eu trabalho, eu tive que ir pra fora do hospital, dar um grito por dentro, assim, foi muita felicidade. Foi entregue dentro do prazo? Foi. O que estava acordado no nosso contrato foi entregue dentro do prazo, bem antes do que estava acordado. Era pra ser entregue em setembro, então entregando o adiantado da obra. Qual a emoção aí de receber as chaves? Muito feliz, né? Bem gratificante, ainda mais quando a gente conquista através dos nossos esforços, dos nossos méritos. Muita expectativa por esse dia que chegou hoje. Ainda tivemos esse dia lindo de sol pra brindar, né? Essa entrega das chaves. Essa noite, conseguiu dormir tranquila? Não, nem um pouco. Mas duas noites já, não. Nem dormi, né? Quem que dorme, né? O que tem aqui que vocês mais gostaram? A área externa não tem comparação, é maravilhosa. O lago realmente é um diferencial, não é uma coisa que qualquer lugar vai ter. Eu achei linda os apartamentos em si, a altura é ótima. É o verde, a natureza, né? Eu gostei muito da piscina, né? Do cinema. Também gostei muito que tem um espaço pet, que aí eu posso trazer minha cachorrinha pra gente brincar. É um condomínio-clube, né? Então, academia, churrasqueira, piscina, uma estrutura que você vive dentro do condomínio, né? O bosque, o lago, os quiosques, tudo é muito legal. O que que tem aqui em torno? Bom, a gente tem um grande mercado, o Mufato Max, aqui atrás. Tem médico, farmácia, mercado, restaurante. É perto de shopping, é perto de terminal de ônibus. Fácil acesso ao centro, a gente tá do lado da Rápida, tem a BR também, que você consegue cortar a cidade em pouco tempo. Vocês acham que é essencial tu importaria 24 horas por questão de segurança? Eu acho que, com certeza, segurança hoje em dia em primeiro lugar. Melhor do que qualquer coisa é segurança. Você indica a MRV? Indico, com certeza. Até indicamos pro irmão dele, né? Já indiquei, inclusive, tem uma amiga minha que tá vendo em São José, né? Que vai sair um empreendimento parecido com esse. Mas, indico, ergo a bandeira e digo que todo mundo tem que conhecer, conhecer o projeto e entrar nessa. Kátia, conta pra gente, pra quem tá em dúvida ali entre a MRV e outra construtora, pra quem realmente tá buscando o primeiro AP, o que que você fala? Bom, pra quem tá em dúvida, dá uma passadinha na MRV, dá uma olhada no que eles têm a oferecer, pode ter certeza que a dúvida acaba ali. A gente trabalha, é um trabalho árduo, difícil, lidando com pessoas e tudo mais. E chega nesse momento, nada paga o sorriso do cliente, do futuro morador ao receber a chave. É muito gratificante essa conquista pra mim, pra minha família. Tô muito feliz, porque é uma coisa, assim, que todo mundo quer, ter seu cantinho, sua casa própria, seu apartamento. Oito anos namorando, esperando pra comprar um apartamento, agora é um sonho realizado, né? Um sonho realizado e em bem alto estilo. Todo mundo sabe que não é fácil, quando a gente consegue, a gente sabe o quanto a gente batalha pra isso e fica muito feliz. Você tava me contando que vocês têm uma história super especial, vocês têm uma história super especial aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Fui pedida em casamento aqui nesse lago. O pedido de casamento, além de ser um momento especial, incrível, como normalmente é, foi na futura casa. A gente conseguiu entrar aqui e foi lindo. E hoje a MRB Engenharia, que é a maior construtora do Brasil, está no interior do estado de São Paulo. A Araras, conhecida como a Cidade das Árvores e Cidade Encantamento.